A vida é destino aberto Creio, amigo, que o silêncio é morte Creio, amigo, que a vontade é lei Creio, amigo, que varia a sorte E no sonho nada encontrei Vem daí, anda comigo Não sei bem aonde vou Se há coisas que não te digo É que ninguém me ensinou Vem comigo à descoberta A vida é porta fechada Minha mão estende-se aberta Sempre que tombes na estrada A vida é destino aberto De uma longeura tamanha Quem percorrer o deserto Colhe abrigo na montanha Só fica pelo caminho Quem o caminho temeu São para voarmos do ninho As asas que Deus nos deu Creio, amigo, que o silêncio é morte Creio, amigo, que a vontade é lei Creio, amigo, que varia a sorte E no sonho nada encontrei Vem daí, anda comigo Não sei bem aonde vou Se há coisas que não te digo É que ninguém me ensinou Vem comigo à descoberta A vida é porta fechada Minha mão estende-se aberta Sempre que tombes na estrada Creio, amigo, que o silêncio é morte Creio, amigo, que a vontade é lei Creio, amigo, que varia a sorte E no sonho nada encontrei Vem daí, anda comigo Não sei bem aonde vou Se há coisas que não te digo É que ninguém me ensinou Vem comigo à descoberta A vida é porta fechada Minha mão estende-se aberta Sempre que tombes na estrada Vem comigo à descoberta A vida é porta fechada Minha mão estende-se aberta Sempre que tombes na estrada Minha mão estende-se aberta 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 O que é isso?